O duelo de dois gigantes na Libertadores nesta terça-feira, agora o Fluminense jogando em casa precisa reverter o placar lá do Couto Pereira de 2x1 e o Grêmio vem no melhor momento as análises do jogo, os palpites, talvez comentaristas analisam Alexander que nunca mais foi o mesmo depois que se machucou pelo Fluminense estava jogando muita bola o ano passado, infelizmente foi vendido para o futebol árabe e os bons resultados do Grêmio jogando fora de casa, o Grêmio é um time perigoso Copero, o Fluminense que se cuida, créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo Acho que vai ser titular hoje No início do ano, o Fluminense contratou jogadores que já não vinham bem em outros clubes em passagens recentes, foram apostas muito de riscos Renato Augusto, Douglas Costa, só o Teranz que vinha bem do Atlético Mesmo assim, ele estava no México bem encostado A gente achava que poderia aumentar a competitividade, dar mais volume ao elenco, não aconteceu Eu quero rodar a imagem do jogo da ida, debater como foi a vitória do Grêmio no jogo da ida E trazer o Diverio para a conversa, o que você espera de muito diferente em relação ao que a gente viu na semana passada, Diverio? Eu espero que o Fluminense se solte um pouco mais Ainda que, se a gente vai analisar o jogo, tirando o... é muito difícil isso, tá? Mas tirando aqueles cinco minutos em que o Grêmio virou o jogo O Fluminense teve um domínio maior A gente vê o Fluminense superior no primeiro tempo As melhores chances são do Fluminense O Fluminense faz um gol numa jogada construída Até tem uma participação involuntária do árbitro Ele está passando na frente ali e atrapalha um pouco o Dodi Mas não é decisivo para o gol, porque é o talento do Ganso para achar o Lima Que tinha entrado no lugar do Keno, que tinha entrado mal no jogo E, de repente, o Fluminense recua para tentar defender aquele 1x0 E aí acontece o que costuma acontecer com um time que recua sem ter uma estratégia para sair Ele entra tanto na própria área Que, de repente, a bola bate no braço de um jogador e é pênalti E foi o que aconteceu E a partir daquele pênalti ali e do empate O Grêmio conseguiu a força para virar o jogo E até segurar bem o 2x1 depois da expulsão do Rodrigo Eli Eu espero, eu estou imaginando e acho que o Grêmio vai pensar nisso também Que o Fluminense vai ser mais ofensivo Eu espero um Fluminense mais ofensivo E um Grêmio mais reagindo a essa ofensividade do Fluminense Com muito mais atenção ao Ganso do que teve no primeiro jogo O Paulo Henrique Ganso jogou quase como quis Ele achou um espaço entre a defesa e o meio campo do Grêmio Que costuma aparecer já há muito tempo É que ano passado o Grêmio tinha o Soares E o Soares resolvia muitos jogos Mas várias vezes a gente lembra do Grêmio fazendo gol e levando 4x3 contra o Botafogo 4x4 contra o Corinthians, enfim E esse ano não tem o Soares para reagir tanto assim Quando leva dois gols como foi no final de semana contra o Bahia Estou esperando um Grêmio reagindo mais Que é uma característica importante do Renato A partir dessa mudança do ano todo E um Fluminense mais ofensivo É isso que eu estou prevendo para o Maracanã Claro, um gol cedo pode mudar tudo Mas no normal seria isso Quem está vivendo um momento melhor para vocês? Fluminense ou Grêmio? Dá para dizer se algum dos dois vive um momento melhor ou menos ruim? Acho que o Grêmio Acho que o Grêmio Acho que o Grêmio Esse jogo Primeiro jogo da ida deixou isso claro O Fluminense até, surpreendentemente, começou o primeiro tempo Terminou com mais posse de bola Mais finalizações Parecia que o Fluminense estava jogando em casa e não o Grêmio Mas com o tempo o Grêmio se impôs E o Fluminense não aguentou a pressão do Grêmio E o Ganso fez uma partidaça mesmo Além de ter incomodado muito a defesa do Grêmio Arrumou a expulsão do Rodrigo Eli Ficou provocando ali, puxando e tal E o Eli deu um soquinho nele e foi expulso E eu acho que a janela do Grêmio foi muito bem feita Verdade É esse Monsalve que chegou para mim é um jogadoraço É um jogador que pode fazer a diferença O próprio Brad White já chegou Fez um grande jogo contra o Cuiabá Não fez um grande jogo contra o Fluminense Mas é uma peça que vai brigar ali com o Diego Quem vai ser o titular Ou até alguns jogos jogar os dois juntos Ele saiu por causa da expulsão, né? Para o Renato recuperar a década E o próprio Soteudo Que para mim está vivendo um momento assim Absurdo novamente De desequilibrar mesmo a favor do Grêmio A minha preocupação é essa fragilidade no meio campo do Grêmio Que não é de hoje, como o Giverio falou Não é de hoje, faz tempo O Dodi não consegue 90 minutos Jogar sozinho no meio campo do Grêmio E ali é onde o Ganso se cria Onde os jogadores que têm criatividade se criam Contra o time do Grêmio É essa região Eu gosto muito do Vila Sante jogando Acho ele um puta jogador Mas não é um segundo volante Para mim ele é um meia E aí ele deixa o Dodi jogando ali sozinho Para correr para tudo, qualquer lado E essa é a dificuldade Por isso que o Grêmio melhora Quando joga numa linha de três Porque sempre ouviu o Muricy me falar Que você consegue se defender com quatro jogadores Realmente Três zagueiros e um primeiro volante Quando o Grêmio não tem isso O Grêmio vai se defender com o quê? Com três Dois zagueiros e um primeiro volante Então talvez seja essa a questão Que o Renato tem que saber Vai jogar contra o Fluminense Que deve se lançar um pouco mais no ataque Tem o Ganso como um cara que vive um grande momento Principalmente porque o Mano conseguiu dar essa tranquilidade Para o Ganso jogar E não ter que fazer uma recomposição defensiva maior Do que ele vinha fazendo É um time que joga com três volantes Dando possibilidade para o Ganso jogar mais livre E é essa sacada É o jogo de xadrez que vai acontecer hoje Se o Renato entrar com uma linha de quatro Possivelmente vai sofrer com essa questão do meio campo Se entrar com uma linha de três Pode ser que o Renato potencialize o lado de jogo Com o entendimento do Soteudo fazendo a dupla com o Reinaldo Ou o Pavão fazendo a dupla Não sei se o Pavão vai jogar, enfim Com o Pedro Ou até fortalecendo o meio campo Para que o Grêmio não sofra tanto Esse é o meu ponto de vista O Grêmio vem de duas vitórias como visitante Vitórias chaves Porque ele começa a Libertadores como visitante Perdendo do Strongest Não levou nem os titulares para lá E depois ele fez partidas que ele precisava ganhar fora de casa Para sobreviver Contra o Estudiantes e o Achipata Então ele traz esse histórico recente De conseguir bons resultados fora de casa De Vério Isso, e também no Campeonato Brasileiro Venceu fora de casa já com um time diferente Ganhou do Cuiabá e ganhou do Atlético Paranaense Justamente me parece ser por essa característica do Grêmio atual De ser um time que reage mais do que cria Quando ele precisa criar Quando ele precisa ser ele o protagonista da partida Da criação, enfim Ele se atrapalha um pouco mais Até antes por falta de peças Agora um pouco mais por característica mesmo Acho que tem um pedaço da explicação E claro, o primeiro jogo a gente desconta Porque o Grêmio foi com um time muito descaracterizado Lá para enfrentar o The Strongs Mas ele reagiu E para mim ele reagiu mesmo E deu a volta na Libertadores Foi no jogo na Argentina Que ele estava sofrendo muito E entram dois guris O Gustavo Nunes e o Natan E eles fazem a jogada E o Grêmio ganha o jogo Agora falar um pouco da venda do Alexander Que para mim é um jogador mistério Porque quando ele surgiu no time do ano passado Tão bem titular A gente falou assim Cara, que dupla que ele está fazendo com o André Será que vai ser uma futura dupla de seleção brasileira A gente começava a vislumbrar isso E aí a queda dele foi brutal Ele se machuca Volta a jogar E nunca conseguiu recuperar o bom momento, Conrado É bom lembrar disso A lesão que ele teve Quando ele estava ali voando Jogando muito bem Seleção brasileira de base Sempre foi um cara de muita qualidade O Alexander, aquele segundo volante Mas pode jogar até de meio Um pouco mais avançado E aí, enfim Quando ele volta Não volta no mesmo ritmo E esse ano Não tem nada acontecendo no Fluminense O que está acontecendo no Fluminense? Quase nada Então tem essa questão E aí chega uma proposta da Arábia Que aí é difícil você falar para o cara não ir Ele vai jogar no time lá do Firmino Do Mahrez Uma liga que tem Cristiano Ronaldo Com certeza um salário muito alto Então o cara vai aproveitar É só aquelas coisas das expectativas também Às vezes o cara parece muito jovem A galera também se empolga Acho que vai ser o melhor volante da história E às vezes ele cai um pouquinho Parece que agora não presta mais É um grande jogador A gente vai ouvir falar muito do Alexander A cara de transferência Que vai lá Fica um tempinho lá fora na Arábia Daqui dois anos ou três Volta com todos os grandes clubes do Brasil Brigando para o Alexander jogar aqui Enfim Eu acho que teve a questão da lesão Colocou lá em cima a expectativa nele Então, mas a questão é a seguinte Se você pegar Que é até curioso Porque antes do Alexander aparecer Era o Martinelli que era o titular O Martinelli machuca O Alexander toma a posição Faz aquele hit-wood dupla E ele se machuca O Martinelli volta e toma a posição Então assim Na minha opinião São dois jogadores Que tem um entendimento É claro que o Alexander Por ser canhoto É um pouquinho mais diferente Do que o Martinelli E aí entra nessa composição De entendimento Dessa versatilidade dele Que pode jogar de lateral Pode jogar de volante Pode jogar numa segunda linha Como jogou contra o Grêmio Engana-se quem achou Que ele jogou de volante Ele jogou de ponta aberto Uma segunda linha Exatamente Então assim Essa versatilidade Agora, Rizek É difícil É entender E eu compreendo Talvez por causa dos valores Um jogador assim Que eu não Eu particularmente Vejo o Alexander Com potencial ainda Não vejo Não vejo ele Indo para a Arábia Porque ele perdeu Perderam a expectativa nele Eu não vejo isso E é isso que para mim Me deixa triste Porque assim Cara, um jogador desse Tão jovem assim Para o futebol árabe Eu tenho uma mudança De regra importante Na Liga da Arábia Que até o ano passado Podia ter oito estrangeiros Agora continua podendo ter oito Mas pode ter dois jogadores De até 21 anos Além dos oito Então você pode ter mais dois estrangeiros Desde que eles sejam jovens Então o limite nesse ano É 2003 Então não vai depender Se vier mais gente Vindo buscar jogadores dessa idade Eu sei que ainda são poucos Os times da Arábia Que são muito competitivos São quatro Que são times realmente muito fortes Que é quem tem o investimento ali Do governo São os quatro Que são Que tem dinheiro De um fundo estatal Que é um dinheiro infinito Na prática Mas assim A impressão que eu tenho É que está caindo por terra O argumento da falta De competitividade Para um jogador Não ir para a Arábia Então com essa regra Você pode ter dez estrangeiros Não Então por exemplo O Laporte jogou na Eurocopa de Almanac O Laporte saiu do City Para ir para a Arábia Saudita Zagueiro da Espanha Cantê Cantê Acho que Cantê não jogou tanto assim Mas o Laporte jogou uma barbaridade Primeiros jogos ali da França O Cantê jogou muito Foi falado Foi mundialmente falado Como é que o Cantê Junto com a França Mas foi papo Mas o Laporte Para mim é um exemplo clássico Ele era do City Ele era do City Foi para a Arábia E jogou muito O Bento O goleiro da Seleção Brasileira Está na Arábia Então assim Começa a cair por terra Tem mil motivos Para você dizer Que o seu jogador Deve ou não deve Ir para a Arábia Esse da competitividade Eu acho que começa A cair por terra Tamanha quantidade De bons jogadores Que tem lá Ainda que concentrada Em quatro clubes E com essa regra Cada time Podendo contratar Mais dois estrangeiros Desde que jovens Não vai me surpreender Se mais gente Dessa idade Do Alexander Como foi na Euro Já a gente vai ver Muito jogador Em seleção grande Atuando na Arábia Cara Muito Muito O Martim falou 20 anos É muito jovem Muito jovem Tem muito ainda Dá para cumprir o contrato dele Voltar ou ir para a Europa Ou voltar para o Brasil E ainda Enfim É a oportunidade financeira Do cara Acabou de ter uma lesão O que a gente está debatendo agora Estava aqui voando Teve uma lesão Aí banco A carreira de futebol Acontece Do nada ele abre mão De ir para a Arábia Ah não Porque eu quero ir para a Europa Na próxima janela Aí tem uma lesão Fica no banco do Fluminense Acontece alguma coisa E nunca mais vem essa proposta É emprestado com um time menor Ele está indo para a Arábia Daqui dois anos Ele volta Vai todo mundo sair no tapa Aqui no Brasil Para contratar o Alexandre Não tenho a menor dúvida disso O André está aí Está bem O Luiz Henrique não foi para a Arábia Mas o Luiz Henrique agora Teve que gastar 20 milhões Para trazer o Luiz Henrique Aí Dorival Mais um campeonato Para sua comissão acompanhar O Arabão O Diverio Vou fechar sua participação aqui Pedindo as considerações finais E o tradicional favoritômetro Do seleção de 0 a 100 Para quem avança A próxima fase da Libertadores Ah, eu acho que a vantagem do Grêmio É bem importante O momento do Grêmio é melhor Vamos botar 65 para o Grêmio 65 para o Grêmio Está bem É o seu voto Então me despeço do amigo aqui Até amanhã Você responda amanhã por esse 65 Grande abraço a você Até a próxima Valeu Valeu, Diverio Sauditão é melhor que Arabão Sauditão Sauditão Logo mais às 19 horas Tem Fluminense Grêmio direto do Maracanã Um grande jogo E boa sorte ao Grêmio Boa sorte ao Fluminense Quem será que vence? Deixe seu comentário Seu palpite E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo